Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o Brasil deve exportar diariamente mais de 2 milhões de barris de petróleo daqui a 7 anos. Mais de 150 países se comprometem a erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016. Você vai ouvir ainda que quase 82 milhões de reais vão ser investidos para financiar a modernização de centrais de alimentos em 12 estados do norte e do nordeste do país. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!